Se inscreva no canal Renecrodil E entre em nosso Discord Não, é a Vars, é o jogo dos caras, mas mano, eles aprendem com isso, tá ligado? Vocês acham que os caras, vocês estão falando que os caras treinam todo dia junto e não melhoram nada? E é capaz de estar piorando? É isso que vocês acham? E o pior é que é verdade, né? Mas cada vez estão piores essas porras Tá falando isso, eu concordo, mas esses caras são ruins demais Meu Deus, vai tomar no comer mal, você tá com problema Todo mundo é viciado em alguma coisa, mano Só que tem gente que... Ah, ai! Ah? Vou lá matar ele, fala que duvida Vai lá, vai lá Bote nele, ele vai acompanhar agora Nossa, eu tô com uma vibezinha aqui que eu vou ter dor de cabelo Aqui não cai não, mano, é só correr E o Laval se prefere 100 reais, agora eu dobro e dou pra ela e é como presente de aniversário Eu quero 100 reais Foda, 100 reais, ela é... ela é... ela é rica Quero que tu se foda, ela que vai ganhar porque ela merece Meu Deus, cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara Ai, caralho Zeck e Senna, mano O que que eu faço? Foda no meu cu É passiva... a barreira não faz nada contra eles, mano Ai, cara, não dá O Yas não acertou nada O que que eu faço? Cara, agora o que eu tô precisando mijar aqui é brincadeira, velho Nossa senhora Já abri a boca aqui já Ai, tem uma água viva aqui Água viva no meu rabo A gente vai voltar, a gente vai voltar Eu tenho já, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Mano, que feira, viado Ó, tá tudo low aqui, tudo low, tudo low Olha o Blitão, mano, o que faltava, tio Pô, é um low de rua isso, hein, mano Mano, esse, esse, mano, é difícil acreditar, mano Os caras tão criando a narrativa, mano Ó, o Murilão, viado Soco na costela dele, Murilão, caralho Não Ai, meu Deus, mano Isso, deu um showzinho à parte, mano Tá, toma, velho Eu vou desligar Olha o que do Graves, olha o Flash do Gragas, meu Deus, olha ele da barrigada Ih, trocaram? Caralho Caralho, que rolado Pega É, acho que talvez não foi muito bom entrar ali Tá sem ult e acho que sem flash também Tô aqui por trás Ó o clavão, 0-3-0 comendo Meu Deus, só me tá ruim Achei, bora Peraí, vem aqui Caralho, boa, riqueira I like it Easy play Time, run I cannot let them down Que porra é essa, mano? Galera não tem mapa Não, e aí não Não Não, não é isso Não, não é isso Vamos, gente Adeus, trolls, reis de eficácia, o Lacan, BRTT e Faker Olhe minha A gente teve um problema Um problema gigantesco Com a máquina, acho que, de suco Que deu? Mano Já viu Dark? Ué, sumiu? O que que fizeram? Eu fui mais de suco Tava aqui agora há pouco Tá vendo, tá vendo, tá vendo Beto Verão que eu mato minha fada Ah Que isso, hein Sem virar Meu Deus, eu vi Você viu, né? Você viu, né, Tigrão? Você viu, né? Você viu, né? Se eu botar um aqui Eu vou perder 50 reais Mas eu vou conseguir criar mais um brejinho aqui De porra Ai Que violência É o Milo Ó aqui, mas o começo do vídeo Que é o Messi, ó Mano, ele dá um voleio, mano Ele dá um voleio E chuta uma bola no cara, mano Que pica, velho Olha a bola, velho Mas se você quer ver Se eu usar Eu tomo banho no outro dia Enquanto o Afromu Tá jogando com a skin do Patrick Estrela Não acontece nada Alexa Desligar a ring light Tudo bem Tudo bem Alexa é a melhor pessoa do mundo Tá ligado? Ela não reclama Não fica falando besteira Ela só fala tudo bem E essa música aí Que esse tá querendo pegar Quem? O C Acorda, bebê Vou colocar uma pink aqui Meu Meu Deus Se estender muito eu consigo descer Tô descendo O Kong e o Flash? Sim, mano Tem Flash o Kong? O Kong? Catarina Vocês conseguem algo nela? Não Que? Caralho Caralho O cara é mono champion Eu sei que vão mudar Eu não sei o que vão nerfar no Thrasher Mas já avisaram que ele vai ter Ele vai ter mudança aí Pro próximo patch Porque eles querem balancear o Thrasher Pro patch do MSI Ele é desbalanceado? Vou mudar essa mecânica do Q dele Tipo aqui, meu Q tá com 6 segundos de cooldown Só que se eu acerto Diminui o cooldown em 3 50% do cooldown Menos Eu acho que eles vão botar alguma coisa Pra tipo, ah Quando você acerta a grab O cooldown é reduzido em 20% Aí isso vai te ajudar mais no early game E late game Como o cooldown é menor Tipo, não vai fazer tanta diferença Vai diminuir menos É melhor do que 3 segundos 3 segundos flat é muita coisa Ver no low Tipo, eles querem tirar Isso daqui do Thrasher Essa sequência de grab dele Chata, saco De carregar Vai vir tryhard E aí cavalo Obrigado pelos 46 Que isso, que isso, que isso, mano Que isso, mano Mano Você fica aqui Com o dedo no W No momento que o cara Você tem que ficar muito legal Cara, vocês tão vendo Que isso era uma aula de 25 pila na época E o pai era simplesmente Atemporal Eu, mano, juro Eu era bom nesse jogo, cara Ô, sério Fico indignado, na moral, velho E ele vai Ou ele dá um flash Ou você, tipo Você tem que esperar pra dar o quê Todo skill shot Você tem que esperar Tipo, o E da Elise Você espera O Q do Leicin Você espera Porque são skills Que você Você tem que fazer o cara Se desesperar Você não pode se desesperar Meu Deus Eu era o Leicin Filha da puta Mano Eu já fui esse cara Lembra que hoje em dia Eu tilto Toda vez que aquele Leicin Arrombado Vem andando E ele não dá o quê Olha a dica Que eu tô dando, cara Mano Eu era o que eu jurei Destruir, cara Por favor, velho Por favor Alguém mata alguém aqui, velho Meu Deus Esse cazique jogando o League Não, não, não Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira Ninguém sabe o que faz Por favor, velho Ninguém sabe pro onde vai Ninguém sabe onde pula Ninguém sabe pro onde olha Onde que eu tô? Arrumou Agora parece que tá liso o jogo Ai, que delícia Viu? Tava com algum bug, mano Agora o jogo tá lisinho Tinha algum bug Tô falando, mano Eu sinto, velho Quando tá estranho, velho Tô fresco, tá ligado? Se você Se você vai pra mobility Quer dizer que você vai gancar muito Então você tem que, tipo Tentar manter a pressão O máximo possível E fazer valer essa mobility Pra conseguir pegar outra kill E fazer valer essa mobility Que você comprou Porque se você Porque se você tem que fazer valer essa combo E fazer valer essa possibilidade